Conferência de imprensa com o Jaime Faria, depois dos quartos final aqui no Braga Open. Jaime, um encontro complicado. De fora deu a sensação que aquele 4 igual com alguns break points acabou por ser decisivo. Concordas que analisem fases deste jogo? Sim, concordo. Acho que foi uma fase ali decisiva do encontro. É verdade que aguentou-se bastante bem. Eu estava fazendo uma conferência. Mas acho que já foi desde o 3 igual. O jogo já estava a ficar duro. Eu senti que estava protegido, mas nesse momento não consegui fazer o break ao 5-4. Também foi mal perdido o jogo de serviço ao 4-3. Mas ao 5-4 estou ali um bocado cansado, ali um bocadinho com o corte ao pescoço no jogo de serviço. Ele também jogou bem. E pronto, foram 6-4. Foi pena, mas ele teve mérito. Agora ali o saludo 7. Estava um bocado cabisbaixo. Podia ter feito algo melhor. Estive ali a oportunidade de break, ali no início do set também não consegui. E acho que ele também teve muito bem quando começa a fazer umas variações para o slice. E começa a puxar um jogo um bocadinho a fazer-me correr. Ele jogou bem. Mas eu podia ter aguentado mais. Tentaram levar o jogo mais para a dureza e ver o que é que dava. Mas pronto. Não deixou de ser um jogo. O primeiro set sempre jogou bem. O segundo set não tanto. Tu ontem disseste algo do género. Tanto tu como o teu adversário de ontem sentiram que era uma ocasião especial e que ambos podem seguir em frente. Hoje foi parecido. Sentiste o mesmo do teu lado e da parte dele ambos sentiram que havia aqui uma boa chance de seguir em frente. Sim. É assim. Ele é 280. Por aí. Eu sou 400. Portanto, um esporte final de um Challenger é sempre uma boa oportunidade. Mas eu não achei muito por aí. Acho que eu tenho nível para ganhar. Em piso rápido acho que sim. Se fiz mais rápido acho que seria mais fácil o match-up. Mas hoje também podia ter ganho. Mas estava ali um ou outro pormenor. Ficará um bocadinho mais cabeça fria às vezes. Mas era uma boa oportunidade. Claro. Era uma meia-final. Aliás, foram os meus primeiros quartos de final. Portanto, senti que também podia ter pingado mais meia-final. Mas ele teve bem. A ideia é que tu não conseguiste ser tão agressivo como gostarias ou como precisavas. A tua própria equipa estava ali na período disso. Que explicações é que encontras para crescer dificuldades? Sinto que por vezes a minha agressividade ali nas primeiras bancadas não foi tão eficaz hoje. Também estava mais cansado. E ele aguentou-se bem com outras variações que os dois jogadores em rodas anteriores não fizeram. Que era Lee Slice e depois virava logo em termos de contra-ataque. E deixava-me mais desconfortável. A bola também não estava... senti que não estava a andar tanto como os outros dias, calhar. O central é mais lento que o 1. Mas lá está. Eu tinha que, se calhar neste jogo, aparecer um bocadinho mais à frente. Na rede. Para fechar o ponto. Porque eu até não estava a criar mal. Só que depois chegava ali a uma altura em que tinha que puxar outra vez. Mas já estava cansado e ele depois conseguia me dar a volta ao ponto. Lá está. Eu consegui acertar a melhor a bola ontem. Ali a meio corte. Hoje foi um bocadinho menos incisivo. Tenho de trabalhar nisso. Lá está. Primeiros cortes final de challenge. Mais uma baveira superada. Como é que... O balanço é que fazes desta semana que acredito que seja uma das mais veciais para a tua carreira? O que lhe é que lhe é que lhe é? Assim... Esta semana dá-me confiança. Dá-me vontade de trabalhar ainda mais. Porque, como já vos disse, muitas vezes é aquilo neste nível que eu quero estar. Ainda mais para cima. Portanto, dá confiança porque acredito que consigo ganhar cada vez mais jogos neste nível. Falta um bocadinho de estofo para ganhar hoje e de rodagem. Mas lá está. Isto só me dá confiança e foi uma boa semana. Em termos bons, não sei se não foi a minha melhor semana até na carreira. Portanto, olhar positivamente. E já meter a minha cabeça no sítio porque vou jogar a fase de qualificação em Lisboa. E aqui, acho que foi aqui na primeira conferência que falaste do Top 400. Com este resultado ficas perto do Top 400. Aliás, poderias entrar no Top 400 se tens ganho hoje. Portanto, achá-lo muito perto deste objetivo. Estás preocupado para formulá-lo. Era uma boa dor de cabeça, não é? Reformular o objetivo. É o que eu digo. O ténis tem muito visto. Uma boa semana, encaixamos numa boa semana. Os objetivos têm que mudar. Nunca sabe muito bem ao certo. Eu então tenho 20 anos e não tenho muita rodagem. e por vezes, pronto, posso nivelar por baixo ou às vezes demasiado por cima. Portanto, eu sinto que tenho que me focar, como já vos disse, dia após dia, focar no trabalho e jogo após jogo dar uma boa melhora e depois ver o que é que no final do torneio mudou no ranking ou não. Mas pronto, ainda tenho uns pontos a defender. Este ano, o torneio ganho aí na Tunísia. Vou descer no ranking, nessa altura. Portanto, não sei. Eu, se estivesse a dar assim o ranking, eu gostava de ser Top 400 este ano. Mas, sim, tenho nível a melhor. Nos dois challenges, também, nos encontros em quadros principais, cinco, vários, este ano, já estávamos dois em futebol. Perto, mas perto, em nenhum dos casos, o desfecho até poderia ser outro. No Porto, o resultado não é liberdade, mas mesmo hoje, tu não tinhas a oportunidade de conseguir afetar. Isso ajuda, temos também a confiança de sair daqui, ainda mais ativado? Claro, claro. Eu acho que o Porto foi muito mais claro então que hoje. Foi em 6-7 e podia ter calhado para o meu lado. E, se calhar, não era os meus primeiros quartos de final hoje. Mas, hoje também, hoje também. E isso ajuda-me. Sinto que estou lá, a jogar com jogadores deste nível cada vez melhor contra eles, a ser competitivo e este torneio ganhei a dois bons jogadores. Portanto, dá-me confiança e dá-me vontade de continuar, 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 trabalhar e ainda melhor. E já para a próxima semana trovo o presente último. Obrigado. 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 Obrigado.